Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Destiny, e hoje eu converso com vocês sobre a escopeta exótica Senhor dos Lobos. Recentemente nós recebemos um nerf bastante pesado para a maior parte das categorias de escopetas, e a Senhor dos Lobos não foi uma exceção. Apesar disso, devido a natureza desses ajustes, ela parece ter sido menos afetada do que as demais. E de acordo com muitos membros da comunidade, ela é atualmente a melhor escopeta dentro do jogo. Então no vídeo de hoje, nós vamos avaliar o desempenho dela dentro do Crizol, e também dentro do PVE, e descobrir se essas alegações de fato tem peso. Se mesmo após os nerfs que as escopetas receberam, a Senhor dos Lobos ainda possui um bom lugar dentro do meta. Então como grande parte desses ajustes foi justamente focado em retirar um pouco as escopetas do holofote dentro do Crizol, é por lá que nós vamos começar os nossos testes com a Senhor dos Lobos. Quero lembrá-los de que o nerf reduziu o alcance das escopetas, e também aumentou a dispersão dos disparos. A diminuição do alcance foi em média 1,5m a 2m, dependendo da armação, e claro, a dispersão é um pouco mais difícil de a gente categorizar. Mas isso tornou elas ainda menos consistentes do que elas já eram. Para a Senhor dos Lobos, antes dos ajustes, nós éramos capazes de eliminar um oponente com um único disparo a até 12m de distância. Mas isso já não é mais possível. Agora, nós ainda conseguimos manter esse desempenho, eliminando o oponente com um único disparo a até 11m. Então esse nerf no alcance das escopetas parece ter afetado ela um pouco menos. Enquanto as outras armações perderam 1,5m a 2m, ela perde apenas 1m. E além disso, se nós considerarmos esse valor de 11m, ele é bastante compatível com escopetas de balote. É claro que o Senhor dos Lobos tem um manuseio muito diferente das outras escopetas. Mas no caso das escopetas de balote, que ainda serão letais nessa distância, elas exigem acertos precisos. E essa não será uma exigência para esta exótica. Além disso, essa arma possui um método alternativo de disparos, que é o solte os lobos. Aqui, ao invés de 5 disparos e 1 burst, nós teremos 10 disparos, em troca de um alcance reduzido e de maior dispersão. Dentro do crisol, este método já não era tão utilizado devido a esta grande dispersão. Com o nerf dentro do alcance, isso se torna ainda pior. Dentro dos 6m de distância, nós seremos capazes de eliminar um oponente com um único burst. Mas existe aqui uma grande inconsistência, dada esta enorme dispersão que a arma projeta neste modo de tiro. Então, repetindo o teste, em 6m, desta vez eu não sou capaz de eliminar o meu oponente. Então, no meio da ação, o solte os lobos não seria indicado para o crisol. Sendo que você terá mais letalidade e mais precisão com o burst regular de 5 disparos. Então, é fácil de concluir que dentro do PVP, esta arma se tornará uma excelente opção para quem gosta de escopetas a partir daqui. E o outro aspecto que nós vamos analisar é o desempenho dela dentro do PVE. Primeiramente, e de maneira muito breve, eu quero trazer o resultado de duas armas que nós analisamos recentemente. A espada Gume da Honra, que nos dá um dano no ataque leve de 15.456 e no dano pesado carregado de 52.808, para um DPS com a arma de 37.927. E depois disso, com o lança-foguetes Mal Presságio, que nos dá um dano somando impacto e explosão de 71.519 para um DPS de 41.460. Eu quis incluir essas armas porque elas estão nas categorias mais populares para alto valor de dano atualmente no jogo. Embora sejam armas no nosso slot pesado, são as categorias mais populares e são armas lendárias. Então, ainda será possível aumentar o valor delas com rolagens ofensivas. Mas isso nos dará uma ideia de comparação para os valores da Senhor dos Lobos. Então, primeiramente, nós vamos testá-la com o disparo regular. Mais uma vez, eu cito que esta arma é capaz de dano de precisão. Mas mesmo dentro do PVE, dependendo do seu alvo da atividade, isso pode ser um pouco inconsistente. Então, para os resultados deste teste, eu estou considerando, dentro do Burst de 5 disparos, 3 acertos precisos e 2 corporais. Então, somando os valores que nós estamos obtendo e aplicando o que eu acabei de explicar, nós temos um dano no Burst de 5 disparos de 16.288. Se nós considerássemos, então, o cálculo para o DPS, o dano por segundo, incluindo o tempo de recarga da arma, nós teríamos um valor para o DPS de 27.685. E, finalmente, repetindo o teste, mas desta vez, utilizando o modo alternativo de tiro, o Solte os Lobos, e aqui, a inconsistência se torna ainda maior. Portanto, eu não estou considerando nenhum acerto como acerto preciso, nós teríamos um valor total de dano no Burst de 10 disparos de 32.190. E o valor de DPS, mais uma vez, incluindo também o tempo de recarga da arma, seria de 35.569. E colocando, então, os valores da Senhora dos Lobos, junto das espadas e lança-foguetes, nós temos uma tabela de DPS bastante interessante. Ao contrário do PVP, em que o Solte os Lobos é uma opção inferior, aqui nós temos um dano bastante elevado para o DPS desta arma. E com o Solte os Lobos, ela está nos apresentando um DPS quase idêntico às espadas. A única exigência aqui é que você precisa estar muito perto do alvo, dada essa inconsistência do Solte os Lobos. Então, isso pode te deixar em uma situação mais vulnerável. Caso você prefira uma abordagem mais segura, simplesmente com o disparo regular da Senhora dos Lobos, um DPS de um pouco mais de 27.000, também é um ótimo valor por estarmos lidando com uma arma energética. Então, meus amigos, fazia muito tempo que eu não utilizava esta arma, mas as mudanças para as escopetas me fizeram levá-la para um novo teste. E, de fato, ela apresenta um ótimo desempenho, tanto no PV quanto no PVP. Para quem é um jogador mais antigo do Destiny, você provavelmente se lembra do momento no jogo em que a Senhora dos Lobos dominou o Crizol. Só para deixar isso claro, naquela época, o alcance da arma era em torno de 17 metros, 18 metros, o que é um exagero por completo. Então, embora ela esteja em uma boa colocação atualmente, comparada às demais escopetas, ela está longe de ser a monstruosidade que ela era naquela época. Então, não há necessidade de a gente temer que aquilo volte a acontecer no Crizol. E, embora neste modo de jogo, o desempenho dela seja extremamente consistente, no PVP os resultados me surpreenderam. Conseguir este ótimo valor de DPS com uma arma energética, o que ainda livra o seu exótico pesado para a arma da sua preferência, que pode ser um lança-foguetes, uma espada ou até mesmo um fuzil de fusão linear, abre muita possibilidade para você aumentar e potencializar o seu dano. E um último assunto digno de discussão é a reserva de munição desta arma. Dentro do Crizol, ela vai funcionar muito bem. Isso porque, cada vez que você renasce, você terá 15 disparos nas suas reservas. Isso é uma vantagem sobre as outras escopetas, que começam com apenas 2 disparos. Então, aqui você será capaz de realizar 3 disparos regulares com a Senhor dos Lobos. Mas, mais uma vez, nós temos uma experiência um pouco diferente dentro do PVE. Aqui, a economia de munição da arma é bastante pobre. Esta é uma arma conhecida por consumir rapidamente todas as suas reservas. E um jeito de contornar essa situação seria equipar os mods reservas de escopeta e localizador de munição para escopeta nas suas peças de armadura, para ajudar você a obter mais munição e carregar mais munição para esse tipo de arma. Mas, infelizmente, esses mods não parecem estar funcionando com a Senhor dos Lobos. Como fazia muito tempo que eu não utilizava arma, eu não sei se isso já é algo que foi feito desde o início ou se é um bug mais recente. Mas já fica o aviso para aqueles que estavam pensando em comprometer seus exotes das armaduras para aumentar esse recurso para a Senhor dos Lobos. E, dito tudo isso, o que nós podemos concluir é que as mudanças para as escopetas parecem ter afetado negativamente menos a Senhor dos Lobos. Apesar disso, ela é completamente diferente das outras escopetas na sua utilização. Mas, ainda assim, como nós estamos agora buscando outras opções das escopetas, como fuzis de fusão ou até mesmo pistolas, não deixe de considerá-la como uma ótima escolha. E o desempenho dela dentro do PVE, de fato, foi surpreendente. Talvez proporcionando um complemento ideal para as armas pesadas que nós já temos utilizado com regularidade. Por enquanto, meus amigos, eu agradeço a presença de vocês comigo em mais esse vídeo. Um grande abraço a todos, até o próximo e valeu!